O Atlético Paranaense que tá empatando em casa com o Figueirense em 0x0 por enquanto A Buda no cruzamento Ananias Girou Ananias, foi pra cara do gol, pintou GOOOOOOOL Gol da Chapecoense 28 do segundo tempo Os 11 jogadores do Joinville dentro da área É verdade Olha a bola pra área, subiu Bruno Silva GOOOOOOOL Da Chapecoense Um belo gol do Bruno Silva Uaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah